Você viu isso? O filho da mãe tá querendo mudar o contrato. Nossa, que péssimo. O que que eu vou fazer agora? Não sei. Se tá no contrato original que ele tem poder pra fazer mudança, não há muito que você possa fazer. E se tá no contrato original? Eu não sei, você não me deixou ver, lembra? A única razão que eu fiz investimento com esse cara foi porque você me falou. Ah, não, 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 não. Eu falei pra você investir com ele através da minha empresa. Você que quis fazer por conta própria. Tá bom, eu vou resolver isso. Espera. Me dá isso aqui.